Música No mês de março, a Diretoria de Relações Internacionais da FEVALI recebeu uma professora finlandesa. A docente esteve na instituição para ministrar cursos e palestras. Em sua passagem pela FEVALI, a professora conheceu a estrutura do Campus 2. Pirko Sainat-Mack é docente do curso de Contabilidade da Hump University, instituição que tem acordo de intercâmbio com a FEVALI. Além do intercâmbio de graduação que a gente tem que é para alunos, a FEVALI também tem intercâmbio de professores, ou seja, a gente recebe professores, que é o caso da Pirko, que vem aqui dar um curso, participar de atividades acadêmicas, de aulas, encontrar com outros professores da FEVALI e a gente também envia professores. A visitante foi recebida na Diretoria de Relações Internacionais por professores e alunos que participam ou já participaram de intercâmbios na Finlândia. É troca de informação específica, cultural e ela aqui também como agente de formação para todos os nossos alunos que estão pensando em passar os próximos semestres lá no nosso parceiro na Finlândia. A professora também ministrou cursos e palestras nas áreas de letras, pedagogia e centro de idiomas. Pirko, que já se arrisca no português, acredita que cada país é único, mas brinca que nos esportes só podemos comparar a Finlândia ao Brasil quando se trata de Fórmula 1. Para mim, o mais importante é que nunca podemos fazer comparação entre dois países. Precisamos lembrar que o Brasil é um único país, a Finlândia é um único país também. E nunca gostou fazer comparação sobre esportes e podemos fazer Fórmula 1. E comparação entre Finlândia e Brasilia mais nao nasuras.